Alô galera de Limoeiro! A festa agora vai começar pra você! Fanda Estilos ao vivo pra você! Fanda Estilos ao vivo Eu não lhe prometi um mar de rosas A promessa que eu fiz foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse o quanto eu te quero O quanto eu sou sincero Vamos lá! Se eu falasse talvez ao menos uma vez Que o mundo inteiro a seus pés Contente eu contaria Isso eu não podia Por quê? Não há razão pra ser tão triste A sua amor aí que existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Eu não lhe prometi um mar de rosas Vem sempre o sol brilhar Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Eu não lhe prometi um mar de rosas Se eu fizesse uma canção de todo o coração E nela eu confessasse que sem o seu amor Eu não consigo viver Isso talvez você não fosse entender É bem melhor você pensar no passo que vai dar Pois há sempre alguém querendo ver Um grande amor como o nosso e o fim Isso mesmo você disse pra mim Vamos jogar a voz! Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Legal, legal! Eu não lhe prometi um mar de rosas Vem sempre o sol brilhar Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Eu não lhe prometi um mar de rosas Vem sempre o sol brilhar Também há dias em que a chuva cai É banda, estilos pra você! Hoje eu tô que tô, galera! Vem dançar com a banda estilos ao vivo Hoje eu tô que tô, louco pra fazer amor Só com você Só com você Cada dia ela passa com seu corpo rebolando Me dá prazer Me dá prazer Não vejo o tempo passar Eu sinto falta de você É que todo tempo eu quero te ver Vai descendo até o chão Com o bumbum empinadinho Remexendo a cinturinha Quando olho pra você Só pra você Agora vem mexendo a gordinha Vai lá De bumbum empinadinho Remexendo a cinturinha Quando olho pra você Só pra você E o que que tem? Não vejo o tempo passar Eu sinto falta, viu? Eu sinto falta de você É que todo tempo eu quero te ver Vai, guitarra! É banda estilos, galera! Alô, manhã! Vamos descer até o chão agora Vamos lá Vamos chegar juntos Vamos lá Vai descendo até o chão Com o bumbum empinadinho Remexendo a cinturinha Quando olho pra você Só pra você Legal! De bumbum empinadinho Remexendo a cinturinha Quando olho pra você Só pra você E o que que tem? É! Não vejo o tempo passar Eu sinto falta de você É que todo tempo eu quero te ver Valeu, galera! Valeu, galera! Assim é bom demais, viu? Agora a banda estilos Toca pra você A dança do rec É quebrado Vem dançar Faz assim Eu vou, eu vou Mostrar para você A nova dança que chegou É bom demais A dança do rec A dança do rec É quebrado É assim que faz Eu vou, eu vou Mostrar para você A nova dança que chegou É bom demais A dança do rec A dança do rec É quebrado É assim que faz Requebra, menina Requebra Requebra É quebrado E é bom demais Requebra, menina Requebra Requebra Pra frente Requebra Pra trás Requebra, menina Requebra Amorzinha Batendo na palma da mão Requebra, menina Requebra Mexendo a budinha Vai até o chão Mexendo a budinha Vai até o chão Agora joga a mão pra cima Bate na palma da mão Dá um pulinho aí Bate na palma da mão Dá um putinho aí Bate na palma da mão Dá um pulinho aí Bate na palma da mão E salta um grito É Bando Estilos Ao vivo pra você Ao vivo é bem melhor Simba Eu vou, eu vou Mostrar para você A nova dança que chegou É bom demais A dança do Requebrado É assim que faz Eu vou, eu vou Mostrar para você A nova dança que chegou É bom demais A dança do Requebrado É assim que faz Requebra menina Requebra Requebra que é bom demais Uau Requebra menina Requebra Requebra pra frente Requebra pra trás É Requebra menina Requebra Mãozinha Batendo na palma da mão Requebra menina Requebra Mexendo a budinha Vai até o chão Mexendo a budinha Vai até o chão Todo mundo fez essa parte? Fez? Mexendo a budinha Vai até o chão Mexendo a budinha Vai até o chão Quem gostou dá um gritinho Vai Joga a mão pra cima Bate na palma da mão Dá um pulinho aí Bate na palma da mão Dá um putinho aí Bate na palma da mão Dá um pulinho aí Bate na palma da mão E falta um grito Banda estilos Alô, alô, limboeiro Tô chegando pra gente fazer a festa Vamos lá cantar comigo assim? Chanta a voz que eu quero ouvir Vai lá É assim Tem que eu tenha que te amar de novo Tem que eu tenha que voltar de novo Tá lindo Mas eu quero ter você perto de mim Simbora! Tem que seja só por um segundo Tem que seja pra ganhar um beijo Mas eu quero ter você perto de mim Ainda vou descobrir Descobrir teu segredo Quero ouvir Teu segredo Eu vou desligar Teu segredo Eu vou descobrir Teu segredo Numa bola de cristal Teu segredo Eu vou desligar Teu segredo Eu vou descobrir Teu segredo Numa bola de cristal Teu segredo Esse é o show da banda estilos Ao vivo pra você Nem que eu tenha que te amar de novo Nem que eu tenha que voltar de novo Mas eu quero ter você perto de mim Nem que seja só por um segundo Nem que seja pra ganhar um beijo Mas eu quero ter você perto de mim Ainda vou descobrir Eu vou descobrir Descobrir teu segredo Teu segredo Eu vou desligar Teu segredo Eu vou descobrir Teu segredo Numa bola de cristal Teu segredo Teu segredo Eu vou descobrir Teu segredo Eu vou descobrir Teu segredo Eu vou descobrir Eu vou descobrir Eu vou descobrir Teu segredo Eu vou descobrir Teu segredo Mais um sucesso pra você cantar com a gente E se apaixonar Eu nem sinto isso Sei que pra mim é muito importante É tudo que a vida me ofertou Estava do meu lado toda noite Hoje a solidão invade o meu amor Sempre vou ter vontade de rever-lo aqui Não sei qual foi o mal que eu te fiz Quase que eu não acreditei Você falou que não quer mais Ouvi falar e nem saber de mim A solidão agora segue os meus passos Esqueço até de mim pra pensar em você E começo a relembrar nossa história de amor Ainda me deixo vivo com esse amor Nosso quarto tá perdendo teu calor Tá cada vez mais difícil esse amor Sofro porque eu não sou quem eu era Ainda me identifico com esse amor Nosso quarto tá perdendo teu calor Tá cada vez mais difícil esse amor Tudo em mim já desabou Não sei por que você aqui me deixou Vamos lá, minha irmã do estilos Esse é o melhor estilo de fazer porró Ao vivo pra você, na palminha Já, já, já Quero ver bonita, limoera A solidão agora segue os meus passos Esqueço até de mim pra pensar em você E começo a relembrar nossa história de amor E começo a relembrar nossa história de amor Nosso quarto tá perdendo teu calor Nosso quarto tá perdendo teu calor Nosso quarto tá perdendo teu calor Ainda me deixo vivo com esse amor Nosso quarto tá perdendo teu calor Tá cada vez mais difícil esse amor Sofro porque eu não sou quem eu era Ainda me identifico com esse amor Nosso quarto tá perdendo teu calor Tá cada vez mais difícil esse amor Tudo em mim já desabou Não sei por que você aqui me deixou Vamos lá! Mais sucesso apaixonante pra você! Vamos cantar? No personagem Eu vim olhei pro mar E pensei só na imensidão Vi aquele bar como o ti Lavar meu coração Sol morrendo aqui A lua nascendo ali A noite já chegou, e até o meu amor Se foi naquele barco negro, sozinho com seus segredos E eu vou ficar chorando por você, meu amor E se foi, ele me deixou aqui O céu e a lua cheia, o mar e as estrelas A aranha e o coletão, que ficou no meu coração E eu vou ficar aqui, sozinha na escuridão Pensando no barco negro, que roubou meu amor E levou meu coração Ontem olhei pro mar, porque só na inicidão E aquele barco onde, lá vai meu coração O sol morrendo aqui, a lua nascendo ali A noite já chegou, cadê o teu amor? Se foi naquele barco negro, sozinho com seus segredos E eu vou ficar chorando por você, meu amor E se foi, ele me deixou aqui E se foi, ele me deixou aqui Se foi, ele me deixou aqui Se foi naquele barco negro, sozinho com seus segredos E eu vou ficar chorando por você, meu amor E se foi, ele me deixou aqui E esse é o sucesso apaixonadamente pra você Eu sou muito mais estilo Vamos cantar, minha gente Solta a voz e canta comigo que eu quero ouvir lá em cima, vai Bate forte o coração Quando eu vejo você passar Dói no fundo a emoção Fico louca pra te beijar No paraíso é só nós dois Como um pássaro já vai O que eu quero é ser feliz, não vai Teus olhos são como as estrelas Estão sempre a brilhar pra mim Só você me faz sorrir Me faz delirar pelo céu Não me tire desse sonho Me deixe sonhar, acordar O que eu quero é ser feliz Só me deixe sonhar Bate forte o coração Quando eu vejo você passar Dói no fundo a emoção Fico louca pra te beijar No paraíso é só nós dois Como um pássaro já vai O que eu quero é ser feliz, não vai O que eu quero é ser feliz, não vai Meus olhos são como as estrelas Estão sempre a brilhar pra mim Só você me faz sorrir O que eu quero é ser feliz, não vai Teus olhos são com as estrelas Estão sempre a brilhar Só você me faz sorrir O que eu quero é ser feliz Teus olhos são com as estrelas Estão sempre a brilhar Pra mim Só você me faz sorrir Só me deixe sonhar Não há meu eterno amor Solta a voz minha gente E vem comigo quando assim Tudo eu fiz pra fazer você feliz Me dei até demais Você agora vai E cura a solidão Sobre o meu coração sozinho Espere um momento Vai te massacrar aqui dentro Esse amor, essa paixão Isso não se faz Vai explodir no meu peito Não há meu eterno amor Sem ter você Eu nem sei quem estou Preciso desse teu calor Sou infeliz sendo o teu amor Diz que amo a mim Quero o meu amor Diz que amo a mim Sem você nada sou Nos meus sonhos Você sempre está Eu te amo Sempre vou te amar Minha vida Não há meu eterno amor Diz que amo a mim Nem me agradecer O que eu fiz pra fazer você feliz? Me dei até demais Você agora vai Fico na solidão Sobre o meu coração sozinho Espere um momento Vai te massacrar aqui dentro Esse amor, essa paixão Isso não se faz Vai explodir no meu peito Solta a voz Não há meu eterno amor Sem ter você Eu nem sei quem estou Preciso desse teu calor Sou infeliz sendo o teu amor Diz que amo a mim Quero o meu amor Diz que amo a mim Sem você nada sou Nos meus sonhos Você sempre está Eu te amo pra sempre Vou te amar Minha vida Não existe sem você Diz que ama a mim Vem me aquecer Fantastidos Diz que ama a mim E vem me aquecer Doeu Doeu Ao ver sair da minha vida Ficou não feito uma ferida Você não me correspondeu Doeu No momento de sua passida Fiquei no beco sem saída Mas meu amor ainda é seu Dói saber que você, meu amor, não queria Todas as cartas que você, meu amor, não queria Todas as cartas que você vão me escrever Todas as cartas que você, meu amor, não queria Todas as cartas que você, meu amor, não queria Todas as cartas que você, meu amor, não queria Todas as cartas que você, meu amor, não queria Todas as cartas que você, meu amor, não queria Que é que doeu Doeu Ao ver sair da minha vida Ficou no peito uma ferida Você não me correspondeu Doeu No momento de sua partida Fiquei no vento sem saída Mas meu amor ainda é seu Doeu Ao ver sair da minha vida Ficou no peito uma ferida Você não me correspondeu Doeu No momento de sua partida Fiquei no vento sem saída Mas meu amor ainda é seu É só você que me seduz Me leva ao céu depois Fiquei sozinha Esse novo amor é como um beija-flor E roubar o mel Só se ele se satisfaz Vamos embora Esse novo amor Que linda de tudo Sorriso lindo que Enquanta você É quase tão real como o sol Enquanto flerta e no final Nunca me seguiu Solta a voz agora que eu quero ouvir Quando eu fico sem você Tudo é solidão É só solidão Quando eu fico sem você amor Tudo é solidão É só solidão É só solidão Toda hora pensando em você Agora sozinha com mil desejos A tua boca na minha é mel Fiquei no vento sem você E vou chorar Quando eu fico sem você Tudo é solidão É só solidão Quando eu fico sem você amor Tudo é solidão É sua solidão Fico pensando em ti E não estás aqui Pra me dar os seus beijos O que eu vou fazer Com todo esse desejo O que fazer não sei Onde estão os seus beijos Quando eu fico Sem você É sua solidão Quando eu fico Sem você amor Tudo é solidão É sua solidão Quando eu fico Sem você Tudo é solidão É sua solidão Quando eu fico Sem você amor Sem você Você chegou e ficou em mim Com uma canção que não confia Tocou meu coração Como minha alma Já sou independente de você No toque de suas mãos De suas mãos Queria tanto se rever Pra expressar o que é meu ser De dar o melhor De mim Um amor Eu preciso tanto Eu preciso tanto De você Volcar Pra ser feliz Sentir o amor E de novo amar Meu coração Não quer saber De outro alguém Só de você Que é minha filha Esse é o melhor Esse é o melhor estilo De fazer porró Ao vivo pra você Você chegou e ficou em mim Como uma canção que não tem fim Tocou meu coração Tocou minha alma E o meu ser Já sou independente de você Do toque de suas mãos De suas mãos Queria tanto te rever Pra expressar o que é meu ser De dar o melhor De mim Com um amor Assim eu vou morrer Não vou deixar a solitude Acontecer Pra essa história Não ter Não ter fim Eu preciso tanto De você Voltar Pra ser feliz Sentir o amor E de novo amar Meu coração Não quer saber De outro alguém Só de você Que é minha vida Eu preciso tanto De você Voltar Pra ser feliz Sentir o amor E de novo amar Meu coração Não quer saber De outro alguém Só de você Sentir o amor E de novo amar E de novo amar Meu coração Não quer saber De outro alguém Só de você Que é minha vida Valeu Valeu Simbora Não 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 vou nascer em luz Não me dê adeus, não adianta fugir Eu sei que me quer, você sabe fingir Ser contra o meu ser E quando me vê, é quem não gosta de mim E essa pressão já me machucou Já virou ilusão O nosso amor, não adianta chorar Já que tudo acabou Pra mim e pra você Eu sei que um dia você vai entender Vai querer voltar de novo pra mim Mas é melhor esquecer Porque pro meu coração é tarde demais Eu sei que um dia você vai me entender Vai querer voltar de novo pra mim Mas é melhor esquecer Porque pro meu coração é tarde demais 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 Não Não, Não adianta fugir, eu sei que me quer Você sabe fingir, ser contra o teu ser E quando me vê, é que ainda gosta de mim Eu sei que um dia você vai me entender Vai querer voltar de novo pra mim Mas é melhor esquecer, porque pro meu coração É tarde demais Eu sei que um dia você vai me entender Vai querer voltar de novo pra mim Mas é melhor esquecer, porque pro meu coração É tarde demais Eu sei que um dia você vai me entender Vai querer voltar de novo pra mim Mas é melhor esquecer, porque pro meu coração É tarde demais E pra você que tá apaixonado Procurando um amor por aí, né jovem? Eu acho que é ele, viu? É ele sim! Eu sou da Banda Estilos pra você! Eu sou da Banda Estilos pra você! Eu sou da Banda Estilos pra você! Ele chegou Eu sou da Banda Estilos pra você! Eu sou da Banda Estilos pra você! Eu sou da Banda Estilos pra você! Ele chegou Ele chegou Ele chegou Eu sou da Banda Estilos pra você! Eu sou da Banda Estilos pra você! Eu sou da Banda Estilos pra você! Ele chegou Estou E originando Eu sou do jeito tão carente E surgiu faramente E comigo, eu já fui Mas ficou muito diferente Mudou tão completamente o seu jeito de ser É ele que eu quero, é ele que eu gosto É ele que eu amo, é ele que eu adoro Só ele pode me tirar do castigo Ele é o meu grande amor, pra ele que eu dou valor É dele que eu preciso Ele é o meu grande amor, pra ele que eu dou valor É dele que eu preciso Ele é o meu grande amor, pra ele que eu dou valor É dele que eu preciso Ele é o meu grande amor, pra ele que eu dou valor É dele que eu preciso Esse é o melhor estilo pra você dançar É com a gente mesmo, meu robô É com o destino Sim, vai Todo o romantismo da banda e chinos Pra você Se eu sonho, todo o meu sonho é você Hoje sou, com você só pra mim A minha vida A minha vida Eu girei pra você O amor que começa com uma beleza vida Vou me envolvendo E a minha paz se mexer Vamos ver na mão Que festa e tempos pra não vencer Eu sozinha que vem O amor que o vento levou Uma luz Ela brilha, ela brilha por nós Tudo eu fiz Pra ter você sempre aqui E não me envolvendo só essa dor Vou me envolvendo a mão E vou pensar com uma brisa fina Vou me envolvendo E a minha paz se mexer Vou me envolvendo a mão E desta ideia que já é seu Eu sozinha que vem Olha o Heira do Norte Vou me envolvendo a mão E vou pensar com uma brisa fina Vou me envolvendo E a minha paz se mexer Vamos ver na mão E desta ideia que já é seu Eu sozinha que vem Vamos ver na mão E vou pensar com uma brisa fina Vou me envolvendo E a minha paz se mexer Vamos ver na mão E desta ideia que já é seu Eu sozinha que vem Vai gente Vai gente Apenas nos meus sonhos Você volta E na realidade Eu sinto dor Eu saio por sozinho Eu saio por sozinho noite afora Querendo de repente encontrar você Só pra pedir que você volte Estou sofrendo tanto sem você Meu amor Meu amor Volta Volta É pano de estilos, viu? É Chega a madrugada e eu sozinho Ainda procurando por você Ainda procurando por você Só pra pedir que você volte Estou sofrendo tanto sem você Meu amor Meu amor Volta Volta E a galera de Limueiro Essa guitarra é muito doida Chega a madrugada e eu sozinho Ainda procurando por você Pra que? Pra que? Só pra pedir que você volte Estou sofrendo tanto sem você Meu amor Meu amor Volta Todos os sucessos que a banda de estilos Toca pra você É o que a galera gosta Segura a galera de Limueiro E vamos dançar com a gente E vamos dançar com a gente bonita assim Vamos lá Tudo que eu gosto me lembra você Oh não Tudo que eu faço envolve você O que fazer, o que fazer Na minha vida o que aconteceu De melhor foi que conheci você Ninguém vai nesse mundo tentar separar Meu amor Meu amor De mim Tem eu de você Você tem o que quero E eu tenho também Tudo que vai dar prazer Entrego todinha pra ti Explicar o que aconteceu Não sei Não sei Não sei Só mais não vejo eu Pra me apaixonar De vez De vez Na minha vida o que me aconteceu De melhor foi que conheci você Ninguém vai nesse mundo Ninguém vai nesse mundo tentar separar Meu amor De mim Tem eu de você Você tem o que quero E eu tenho também Tudo que me vai dar prazer Entrego todinha pra ti Vamos lá, roupinho Uh! É pra você ao vivo Manda estilos Ninguém vai nesse mundo tentar separar Meu amor De mim Tem eu de você Você tem o que quero E eu tenho também Tudo que vai dar prazer Entrego todinha pra ti Vou te amar Uh! 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 O meu coração apaixonado Bate forte acelerado Toda vez que vê você Não consegue conter a saudade Pois é grande a vontade Louca de te ter O meu coração apaixonado Bate forte acelerado Toda vez que vê você Não consegue conter a saudade Pois é grande a vontade Louca de te ter Vem amor Vem que eu preciso de você Vem que sem ti não sei viver Minha louca paixão Vem amor Vem que eu preciso de você Vem que sem ti não sei viver Toma do meu coração Vem amor Vem amor Vem que eu preciso de você Vem que sem ti não sei viver Vem amor Vem amor Vem que eu preciso de você Vem que sem ti não sei viver Toma do meu coração Vem amor Simbora Simbora limonheiro Manda estilos Apaixonando os corações Vem que eu preciso de você Vem que eu preciso de você Vem que sem ti não sei viver Vem que sem ti não sei viver Vem que você Vem que ele que laufen Vem que sem ti não sei viver Vem que sua filha Vem amor Vem que eu preciso de você Vem que sem ti não sei viver Vem que sem ti não sei viver Vem amor Manda estilos A Paixona dos Corações, Livreiro! Obrigado, galera de Livreiro! Não sei para onde vou, nem de onde você vem Mas tenho certeza de que, qualquer dia desses Nós nos encontraremos num baile com a banda Vigil! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!